Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sejam aqui conosco, está tudo bem, graças a Deus, dando início a mais um vídeo aqui para o nosso canal, mais um vlog, né, do dia a dia, né, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, que Papai do Céu os abençoe, né, com chuvas de bênçãos na vida de cada um de vocês, traga muita prosperidade, muita paz, muito amor, muita união, né, pessoal? E é isso, vamos iniciar nosso vídeo aqui, a Emelinha, como vocês sabem, né, acabamos de chegar de viagem, ontem, no vídeo de ontem expliquei, mostrei, dando em geral na lavanderia, lavei muita roupa, foi o dia todinho lavando roupa, quase o dia todo só lavando roupa, e hoje a Emelinha vai organizar o quartinho dela lá, vou ajudar ela a fazer, organizar lá, vamos ver se ela deixa, né, que quando ela quer fazer as coisas, ela quer fazer sozinha. Aí, conforme vai sendo o nosso dia, eu vou estar gravando para vocês, compartilhando aqui com vocês, tá bom? Então sim, bora para mais um vídeo, né, meu povo? Eu vou ajudar ela a mudar a cama aqui, já volto com vocês, tá só poeira, porque queimaram as queimadas, aí caiu muito carvão, aquela cinza, né, aí já viu, agora ela tá organizando tudo aqui, é, pra deixar tudo organizadinho, tudo limpinho. Vou estar ajudando ela aqui, aí já volto com vocês, tá bom, pessoal? Nossa, pessoal, deu trabalho para colocar assim, tô toda suada, mas conseguimos. E ela quer fazer sozinha, ela não quer ajuda, aí eu tenho que estar conversando com ela para eu poder, para ela deixar eu ajudar ela, Porque ela é assim, quando ela quer fazer uma coisa, ai, ai, e ela quer fazer sozinha, ela não quer ajuda nem nada, não. Muito quente. Aí nós colocamos assim, essa daqui nós colocamos para cá, tá bagunçado aqui, né, pessoal? Nós estamos organizando, viu? Daqui a pouco vocês vão ver, vai estar tudo arrumadinho. Você vai deixar assim, lá, com espaço de lá? Vou ver aqui, vou tentar convencer ela a chegar essa cama para lá, porque não tenho criado mudo, nem nada para pôr de lá e outro daqui, e depois eu vou estar fazendo, viu, pessoal? Não faça você mesmo, depois eu vou estar fazendo um criado mudo, para colando. Ali é a coxa que estava aqui em cima da cama dela, que está suja, aí eu mandei ela colocar lá, que eu vou pegar, vou levar para lavar, tá bom? E aí já está colocando a outra coxa limpa. E aí eu vou trazer a Lulu para cá. Ela está doida para vir morar aqui com a gente. Aí como eu já consegui uma outra caminha, né, arrumei aquela cama ali, aliás, meu esposo arrumou, o pessoal que morava aqui, foram embora, aí deu essa cama aqui. Aí eu já vou trazer ela para cá, porque tem onde eu colocar, né? Não precisou nem eu comprar cama, nem nada. Machucai o dedinho. E é isso, aí vamos organizar aqui, limpar aqui direito. Olha, ela quer mostrar para vocês como é que ela vai fazer ali. Ai, Emelinha. Tem dia que é assim, pessoal, tem dia que ela quer me ajudar, tem dia que não. Que ela não quer ajuda de ninguém, e ela quer fazer as coisinhas dela, ela sozinha. E aí eu tenho que deixar, né? Tadinha, machucou o dedinho ali, arrumou o dedinho ali na cama. Aí eu vou deixar ela arrumar aqui agora, porque senão daqui a pouco ela já reclama. Ela está falando que está suada. Aí, ó, ela já passou o aspirador, já passou o aspirador aqui na casa, no quarto, né? Esse quarto dela aqui é uma delícia para limpar, porque já tem a cerâmica, né? Agora, daí do quarto dela para cá, é mais difícil, porque é só no contrapiso. Então, para você manter ele limpo, você tem que ter um aspirador para estar aspirando todo dia, pessoal. Todo dia tem que aspirar, ou lavar, né? Ou lavar a casa. Oi. Mostrando o suor. Eu estou deixando, pessoal, ela mesmo arrumar as coisinhas dela. Mas aí eu vou lá, dou uma ajuda para ela. A Emily é uma menina especial. Mas assim, pessoal, eu tenho isso comigo, porque especial eu acho que são os pais, né? Porque Deus nos escolhe para termos crianças assim, especiais. Os nossos filhos são especiais, né? Mas quando o filho tem alguma... Alguma... Como que eu posso dizer, gente? Limitação? Eu acho que os pais são escolhidos para estar ali. Ai, não sei, pessoal, não sei. Alguém pode até me interpretar mal aí, né? Mas assim, só quem tem um filho com limitações sabe o que eu estou dizendo. Vai entender o que eu estou falando. Então, é por isso que eu falo que nós somos especiais. Porque não é fácil, pessoal. Não é fácil mesmo. Ela mostra na cor, tá vendo, gente? É muita, muita poeira. Que aqui esses dias está ventando bastante também, né? E meu esposo, tá, gente? Ele não aguenta estar mexendo com isso aqui. Ele lava a louça, faz almoço, mas limpa a casa, essas coisas assim. Ele não estava fazendo por causa da... O braço dele que ele fez cirurgia, então ele sente muita dor. O outro também, ele está sentindo muita dor no outro braço. Então, é complicado. Aí, agora ela está dando a geral no quartinho dela. Está colocando em ordem. Olha para vocês verem a cor. Muita terra, muita poeira mesmo. Muita terra, muita poeira mesmo. Pode puxar. Oi, velhinha. Pronto? Pronto. Aí, eu vou ver se eu consigo fazer a cabeça dela. Deve para ela encostar essa cama para cá, para não ficar aqui, ok? Olha o espacinho que ficou, tá vendo? Aí, agora está jogando um cheirinho. Eita, está até no guarda-roupa. Lá no pano, lá, ó. No pano, lá, feia. Ela está jogando em tudo. Depois, com o tempo, eu vou estar comprando a cortininha aqui do quartinho dela. Tá bom, vai acabar com tudo. Vai usar tudo. Ficou cheiroso, né? Então, é isso, pessoal. Assim ficou o quartinho dela, toda arrumadinha. A garrafinha de água, lá. Ela arrumando aqui e tomando água. Ó. Chega a cama para cá. Ixi. Para cá. Não quer. Ai, ai. Por que, pessoal? Ela ficou esse espaço aqui, tá vendo? Mas depois eu convenço ela. Ai, ela disse que a parede está quente. Mas não é. É a parede do banheiro, ó. Tá vendo? Não tem como esquentar. Mas é a desculpa dela para não chegar a cama para cá. Ai, ela agora vai separar a roupa para tomar banho. Gente, não tem quem faça a Emily vestir bermudinha. Para cá, ó. Quer uma para lá? Não. Calma. Deixa eu tentar em cima. Para cá. Ixi. Cadê ela aceitar? É assim, minha filha. Assim. Deixa a mamãe explicar. Tá vendo, pessoal? Porque os pais têm que ser especial. Porque tem que ter muita paciência. Ela não aceita. Aí, apelou. Não é assim. Ela quer que eu mostre aqui, ó. Que ela dobrou. Olha lá. Ela dobrou a roupinha dela. Olha como é que ela dobrou. Tá vendo? Pessoal, a Emelinha só tem tamanho. Mas a mentalidade dela é de uma criança de 5 anos, meu povo. Por isso que a mamãe e o papai tem que ter paciência. Ali, ó. O que ela aprende no dia. O que ela aprendeu ali no dia. Tem que estar relembrando ela. Porque ela tem um probleminha que ela esquece. Ela esquece. Então, não é só a deficiência auditiva que ela tem. Ela tem outras limitações. Só que limitações ocultas. Não sei se vocês conhecem aí o do girassol. O cordão do girassol. O cordão do girassol e o cordão do quebra-cabeça. Para quem entende aí, vai saber o que eu estou dizendo. Então, eu tenho que comprar um daquele lá. Para poder, quando eu sair com ela. As pessoas saberem, né? Que ela tem não só a limitação. Ixi, jogou foi tudo no chão. Vai arrumar o guarda-roupa agora, pessoal. Resolveu. Que a limitação dela não é só a perda... Não é só a perda auditiva. Ela tem outras limitações ocultas também. Então, é isso. Eu vou deixar ela quietinha. Olha lá, ó. Vou deixar ela quietinha aqui. Arrumando o guarda-roupa dela. Assim que ela terminar, vou ver se ela deixa. Eu vou mostrar para vocês. Se ela deixar, eu mostro. Se não, não vou mostrar não. Tá bom, meu povo? Para não estressar ela. Vou deixar ela de boa. Dobrando a calça. Hoje ela está de bom humor. Está arrumando tudo. Aqui ela é assim. Não adianta... Olha, ela mostrando. Não adianta insistir para ela fazer as coisas. Aí ela faz no dia que ela está de bom humor. Como é que é que fala? No dia que ela está de boa. Aí ela faz. Não precisa nem mandar. Quer ver como que ela é? Puxa para cá, mamãe. Puxa mais para cá. Está vendo? Ela não aceita a gente ajudar ela. Está vendo? Ela é independente. Ela é independente. Ela não aceita que a gente ensina, explica as coisas para ela, não. Então é isso, meu povo. Vou deixar ela arrumando as coisinhas aqui. O quartinho dela eu já mostrei. Ela já terminou de arrumar, né? Já arrumou as camas. Limpou o chão. Vou tentar convencer ela depois para chegar essa cama para cá. Porque ela disse que a parede aqui é quente, mas não é bem frinha. Porque é a parede do banheiro. E aí ela vai organizar tudo ali, ó. Pegou, jogou tudo no chão. Então eu vou deixar aí, né? Vou deixar aí ela arrumando. Porque ali também tem roupa suja. Eu arrumo, pessoal. Arrumo. Organizo tudo o guarda-roupa dela. Aí ela tira a roupa que está suja e enfia dentro do guarda-roupa. Não tem jeito. Aí eu tenho que sair procurando as roupas dela. Que está limpas, que está suja. Para colocar no cesto de roupa suja para poder lavar. É trabalhoso, meu povo. Mas aí Deus vai dando paciência para a gente. E a gente vai, né? A gente vai seguindo em frente. Pode? Bom, pessoal. A Emelinha autorizou. A Emelinha autorizou a mostrar aqui o guarda-roupa dela. Aqui a parte aqui, ó. Que ela arrumou. Vamos ver como é que ficou. Ó, tudo no cabide. Que gracinha. Olha lá. Tudo bonitinho. Ó, organizou tudo. Que top, né? Aí como ela autorizou a mostrar. Ela é assim. Ela, quando ela está com boa vontade, ela vai lá e faz. Mas depois ela bagunça tudo e é isso. Ó, como é que tá. Tá bonitinho. Tudo arrumadinho. Tudo dobradinho, ó. Tá vendo? Ficou bem bonitinho. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Da organização do quarto da Emelie. E ela mesma se organizou. Ela mesmo fez tudinho. Limpou, dobrou roupa, arrumou guarda-roupa. Deixou tudo organizadinho. Vocês viram aí que eu tenho que ter muita paciência. Mas Deus nos dá paciência pra estar cuidando dela. Pra estar ensinando ela. Não é isso, pessoal? Porque a gente tem que ter paciência, né? Pra tudo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi feito com muito carinho. Vai lá lá. Vamos ver se ela dá tchau. Filha. Ei, dá tchau, pessoal. Já tomou banho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, meu povo. Fiquem todos com Deus. Que aí... Que papai do céu os abençoe sempre. E nos ajude aí deixando seu like, seu comentário. E seu comentário, tá bom? E se você não é inscrito e nem inscrita. Se inscreve aí no nosso canal. E hype aí o nosso vídeo. Ou ripa, não sei como que fala. Ripa aí o nosso vídeo aí, tá bom, pessoal? Que papai do céu os abençoe sempre, meu povo. Sempre, sempre. Beijinhos no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!